Música Atingiu os 80% com 340,6 pontos A campeã da categoria Banda Show IPECTU Atingiu os 80% com 340,6 pontos Atingiu menos 80% com 340,6 pontos Atingiu mais 90% com 340,6 pontos Música 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 O representante da Impacto da Bahia Matheus Cabecinha A Impacto da Bahia Esse foi o troféu da Cateria Para dar gol É o que é o vice-presidente Tudo para poder estar aqui também A nossa querida Márcia Tudo secretário de cultura Vai também vir aqui Para registrar esse momento Na entrega do troféu A Banda Marcial Impacto da Bahia Rui, secretário de esporte Obrigado por tudo, viu Rui A toda essa equipe da Cateria Por abraçar Esse evento maravilhoso E se deu em mais de estado municipal Márcia, o diabo vai ser grande Mas é a foto dele Cateria Banda Marcial O Acesso Segura aí, Paulo Resiste Fotuação 117, sentindo a você E aí com a próxima placa, hein Resiste Com a placa 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 Nosso regente vai receber aí Conselho do Detec 96 pontos Ainda na categoria Banda Marcial O Acesso Baliza Com 45 pontos Com a placa Com a placa E do verdade Ainda na categoria Toda Marcial O Acesso Bó 27,5 27,5 pontos Houve um empate Entre a Faneb E a tradicional No critério de desempate Também Continuaram empatados Como A tradicional Foi a primeira Que se lá Ela recebe Tem dois? Tem dois? Aí então Faneb tradicional Mó Libera aí A passagem do treco Não Do passagem Vermelho e Verde Aí Meu Minha portaria Aí A espalda tradicional Ah tá aqui Tá aqui Tá aqui Chegou 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 Aí Vamos lá Ainda na categoria Banda Marcial O Acesso Cartel Com 59 pontos Tradicional Galagoria Olha Eu tô grande Vamos ver Pela ação Típico Com 49,2 Tradicional Pela ação Coreográfico 45 pontos O Correio Descubrirá 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 Em segundo lugar Contra a C429 Tradicional 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 Primeiro lugar Segundo lugar Quero convidar Rui Magno Secretário Pra poder entregar o troféu De segundo lugar Tradicional Os 20 anos Secretário É aqui Rui 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 Queria convidar A diretora Presidente da Edipete Genete Serrera Está feliz Porque O Vitória ganhou Vai entregar o primeiro lugar Como o outro O campo da Genete Entregar o primeiro lugar Com 331,4 pontos Vá É Melícito Meraz Banda Marcial Acerto Regente com 118,5 pontos Banda Marcial Sênior Regente com 118,5 pontos Nova geração Mata do São Paulo Banda Marcial Sênior Regente com 119,5 pontos Banda Marcial Sênior Banda Marcial Sênior Banda Marcial Sênior o cabelo arrumadinho, na moral. Depois de tanta coisa, parabéns para a geração, nosso regente. Baliza, 46,4 pontos, Dragões da Bahia. Atenção pessoal da Fã Shopping, ônibus, atenção pessoal da Fã Shopping, que dirigiam ônibus, por favor. Baliza masculino, baliza masculino, 48,3 pontos. Dragões da Bahia. Ele mesmo que é? É Dragões, hein? Aí o Baliza masculino. É masculino, feminino, se for com a Dragões. Aqui foi masculino? Feminino também. Feminino também. É masculino, feminino, dragões. Rol! Vinte e nove pontos, Dragões da Bahia. Cartel, 60 pontos, nova geração. Pelação físico, 49 pontos, Dragões da Bahia. Pelação, Corel Gráfico, 47 pontos, Dragões da Bahia. Lula, 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 Lula. Convido a que agradece o motor da manutenção e vai pegar o cantante de segundo lugar, na categoria Banda Martial, Seno. A. Segundo lugar, com 332,7 pontos. Nova geração! E para entregar o papel de primeiro lugar, o vice-prefeito do município, Doutor querido Tud, que há 28 anos atrás é início, o pontapé inicial do Cifacan com 336,2 pontos. Delbouro e Salatinha! 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 Mas é um caneco, eu admito, o processo? É um caneco, e hoje a Dragões da Bahia bate o carimbo para a final, ela bate o martelo. Vamos agora prestigiar o evento de Mata de São João, que vai acontecer justamente com a nova geração fazendo esse evento. Mas a Dragões da Bahia, nós acabamos de bater o martelo para a nossa final do Campeonato de Bahia no Fafá. Boa! Nosso grupo está muito satisfeito e o trabalho continua, Léo. E você, Léo, está fazendo um grandioso trabalho. Obrigado! Agradeço! Respeito a Januário! Jovem Maria! Jovem Maria! Mais um caneco para a sede? Com certeza, né, meu irmão? Com sua satisfação e o prazer de estar aqui neste evento. É isso aí, a Dragões é isso, né, bicho? É força, a união, e mais uma vitória, né? Triunfo! Mais um triunfo, graças a Deus! Muita foda! Categoria! Fofó Racínio! Regente! 116,3 pontos! E nós temos... Fonceze Gitiona! Gita Ola! Gita Ola! Música A gente aí já consegue Vamos lá Ainda na categoria com parra tenho Parisa, 47 de vocês pontos Foi De cruz das almas Do meu parceiro Pira, do pai do Pitu Tudo do Pitu, Ale Maria Parisa masculino Parisa masculino Parisa masculino Parisa masculino De cruz das almas Dorena é baliza, é mona Monada Caia, 29,5 pontos É Cruz Capel 57,5 pontos É Cruz Prevação cívico 48 pontos É Cruz Cruz Vai tomar o Pitu a casa lá Vira né Hahahaha Pela Forca da Tráfico 42 pontos Cruz Convidar O secretário Rui Magno O secretário vai entregar o segundo lugar Com 319,2 pontos Direto da cidade de Gitauna Vão vale Fwide É F hashtag Ta boa É Rui Hei Aqui ó Para entregar o primeiro lugar No final de setembro do Guzzi Para entregar o primeiro lugar Na caçomaria Com barra treino Com trezei com o segundo dos pontos Direto de cruz da Talmar Guzzi Vixe Guzzi Vixe Agora eu estou a falar Tre socialist Lá que deveria ir na participação o pessoal por aqui tem uma cidade joguinho nós perigos viu para entregar o terceiro lugar a a terceira Vamos dar a nossa camada de alunos, seu guerreiro, seu cara velho, seu cara, obrigado por você estar passando na nossa comunidade viu velho, de respeito a todos, a gente vai ser cara de comunidade aqui, você tá reforçando muita gente no clube, lá na comunidade do manderal, papéis, ticicã, fruto Anderson, gravatar, esse é o nosso 100 minutos, o cara que faz o trabalho que faz o seu mar, eu sou o maravão do manderal, do vejo, que eu agradeço a você irmão, seu irmão, você tá fazendo a nossa comunidade, e aqui na guerra, que fica o que tá usando, não tem parada, mas você tá arrecadando a nossa do vestido, obrigado por tudo velho, obrigado viu, obrigado, você é caralho, você é que você vê que o futebol de novo, quero convidar a diretora, a diretora, a diretora, a a copa, popolade para Fundo, 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 Aplausos 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 Pedro Torrán, um dos papás da história, Pedro Fábio Torrán, da Liga Sába, a nossa participabilidade do primeiro lugar. Combinamos, pediu o pessoal do nacional com a sinergia ao ônibus, por favor. Queremos agradecer, mais uma vez, ao vice-prefeito, à secretária Márcia, ao secretário Rui, à nossa diretora presidente Janete, à família Fábio Bahia, e dizer, Hérvido, que eu estou muito feliz em receber esse convite, viu? E dizer, eu estarei lá na final, com certeza. Já estou preparado, já estou preparado para chegar até o final. Minha família Fábio, meu parceiro Passarinho! E a senhora Fábio, vai ficar comigo, que é, que é, vai ficar comigo. E a senhora Fábio, que é, vai ficar com certeza, vai ficar comigo, vai ficar comigo. Vai ver, galera, que é o ano de mim, ó! Venha aí a grande final de outubre, que era melhor do seu tempo no Copas, da vinte. Está boladinha para o Palavras, né, por favor. Já valeu! Estamos todos felizes, uma grande festa É o que ele investe, oitavo Se não me cadastraria Quero agradecer a Marcão, nossa eletricista Zé, um dia muito feliz para a cadastraria Um dia muito feliz para a segurança E para a galera que fez esse evento acontecer Bem de ser aqui a galera, quero agradecer Os poderceiros, eles a um A todos, muito obrigado Obrigado, obrigado pelo nosso ali Gil, obrigado mais uma vez Obrigado por ter essa oportunidade Mais uma vez no Sinacan Valeu galera, só a final em dezembro E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.